Você certamente já recebeu aquela ligação de telemarketing que muitas vezes nem queria atender, né? E a partir de hoje o consumidor pode bloquear o telemarketing. A gente volta a falar ao vivo com a repórter Juliana Senna e ela quem tem essas informações. Juliana. Isso, né? Aquelas ligações chatas que muitas vezes até deixam nós consumidores bastante estressados. A partir de agora, então, será possível se inscrever nessa lista, a lista chamada Não Perturbe, que é das operadoras de telecomunicações. Os consumidores vão poder, ao se inscrever nessa lista, a não receber essas ofertas de pacotes das empresas de telefonia móvel, também de TV a cabo e internet. O cadastro online, ele vai ser administrado pelas próprias empresas, como determinou a NEL, que é a Agência Nacional de Telecomunicações. A medida vale para as seguintes empresas. Algar, Claro Net, Nextel, Oi, Sercontel, Sky, Tim e também para a Vivo. Então, quem tem essas operadoras já vai receber dessas empresas uma possibilidade de se inscrever nesse cadastro para não receber mais essas ofertas e essas também, vamos dizer assim, chamadas, às vezes, inconvenientes de telemarketing. Quem não tem problema, que gosta de receber, vai poder continuar recebendo se não se inscrever nessa lista. Para constar na lista, vai o consumidor ter que disponibilizar o nome completo, também o número de CPF, o e-mail, para depois ser criado um login e uma senha. E se mesmo com a inclusão nesse cadastro, o cliente ainda receber essas ofertas, o que não deveria, ele pode entrar em contato pelo número 1331 e fazer uma reclamação. As empresas, a partir daí, vão ser controladas pela Agência Nacional, e se descumprirem a medida, pode responder algumas sanções, inclusive multas bem altas, que podem chegar a 50 milhões de reais. E o consumidor também que estiver aí nessa lista, ele também não recebe mais aqueles pacotes que sempre a gente acaba recebendo no celular, para que você, por exemplo, contrate da empresa, principalmente das operadoras de celular. Então, agora ficou uma opção do cliente. Voltamos ao estúdio. Tá certo, Juliana. Obrigada pelas informações. E a Juliana, que a partir de amanhã, então, entra em licença maternidade, vai ganhar neném, e a gente não vai mais acompanhar ela aqui pelos próximos meses, mas que com certeza vai fazer muita falta aqui nas telas da RIC TV Record, mas vai estar com uma missão muito mais importante em casa, então, com certeza, fica aqui desde já o nosso abraço. Juliana não está me ouvindo, não, viu? Mas é para você de casa também saber o quanto a gente deseja que esse momento seja especial para ela.